O senhor, já vai puxar, já vai ficar aqui pronta, a dobra puxar é mais prática que aquele pescador, mas não está seguindo a erva. A dobra puxar é mais prática que aquele pescador, mas não está seguindo a erva. A dobra puxar, eu tenho estado, a dobra puxar, eu tenho muito na aguardia, e eu não estou muito para a erva dos recursos. Tem sempre a pesquisa animal, não? Tem, eu tenho um dos recursos, eu tenho estado bem esmagado, depois é que eu vou dar o peito, 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 eu vou dar o peito. Está pronto para esmagado. A Catarina vai começar agora a distribuir os copos de bolsa, para que são os pequeninos. A Catarina vai preparar então esses copos para todos roubarem. Já está no peito na cadeira? Já. Já está no peito na cadeira? Já está no peito na cadeira. Já está no peito na cadeira. Então, eu peio aqui na parcela, de final, eu venho de carro. Eu peio aqui na parcela, de final, eu venho de carro. Ah, sim, sim, pois claro. Pois claro, já parei que eu tenho um doente, então eu fiz um peito, também me queria tomar a parcela. Faz o peito sem cansa, ou nem mesmo? Sim, faço. Sim, faço. Eu trago o meu, pelo menos, só depois balançadas, como se tem. É forte, é forte. Muito bem, muito obrigada por ter vindo aqui na tua saudade. Vê-vam lá a sua saúde, muito obrigada. É forte, não é de jeito, não é de jeito nenhum. Eu não prefiro. É que eu digo lá. Eu estou comproidória. Como é que este texto, no meio de uma maneira, como se faz a concha, como é que se chama? Sim. Exatamente. É o nome, não foi aqui mesmo. Não foi verdade. Não foi verdade. Este já é diferente. Este já é... Já é uma maneira diferente. Não está aí no local. Não está. Como é que está a gente, não? Não está. Não está. Exatamente. Pois é. Não estou a usar. Obrigado. E daí vai... A casca... A casca... A casca... A casca... A casca... A casca... Eu sou pro... Eu tenho que ficar numa pasta... Para ter que preparar a pôr. Muito bom. Então, Bernardo, faça favor. Para nós vermos como é que... Muito obrigada. Agora falta a pôr. Se eu já aqui esteve ou que está à sua posta... Ah, já está aí. Estou aqui desde 1932. 1932. Você está com um outro aspecto. Está... Eu não estou a postar. Estou a postar. Está bem. Ah, não é nem isso. Está bem. Era para você ser bom mesmo? É... É bom mesmo. Já. E se o Bernardo tiver... Você ainda vai nos fazer uma postura. Ah, ele já está a começar? Já está a começar. Já está a começar. É a primeira vez que vais beber concha? Não. Estou a dar esse, não. Estou aqui a passar. Estou aqui a passar. Eles são chatos. Mas... Passa os seus chatos. Não é. Portanto, o importante é ir. Falta os chatos. 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 E aqui estão em uma cueva. Tenho aqui ahadinha na barreira. Também peda. A senhora. Primeiro. Senhora. Primeira senhora, não é? Então é assim mesmo. Aprendam. Aprendam pela lobotaria com os cabaleiros. Estou sem cavalo. Legal. Ele diz isso só para para me fazer sentir bem. Mas é momentâneo, sabe? É momentâneo. É rápido. Pelo menos é rapidíssimo a passar. Olhe, portanto veio. Como vai? Muito bem. Muitas coisas para se fazer aqui neste espaço da Madeira. Vamos também falar um pouco sobre o rumo e esta novidade deste ano de... Este senhor matou em que a plana estou a levar na nossa cartilha. Tuna. Tuna. Escapa aí de Bordeaux. Tuna. Tuna. Escapa aí de Bordeaux. Obrigado. 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 ... 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 respirar, oxigênio, portanto, é assim, nunca sei o que é ser, estava agora a explicar aqui os nossos amigos, mas agora dizem que é isso, mas alguém disse no mal, portanto, agora vai durar uma vez, porque não é massa, eu vou explicar, o que é que é assim, o Ronaldo, quando o Ronaldo chega ao nosso lado, manda-lhe um pouco o nariz, e como faz por mim, ataca-nos de maneira que nós recuamos, portanto, então, aquece, para retirar o óculos de bebida, para não chegar onde é, então, se é uma água ardente, se é um espírito, tem que ter espírito, até que, portanto, os espíritos temos sem espírito, não se deve aquecer, então, o que é que se já dizem, nos rums imersivos, nos romeagos, nos romeagos, nas águas divinas, portuguesas, guardada que vamos, dentro de 20 dias, receberam 16 a 17 horas, já pode ser do mal, se for com temperaturas normais, muito pouco vai ter aqui, olha o corpo lindo pão, e o Jardim, eu me engano, dizia que a opinião do velhão, aqui, no geral, é uma pesquisa, de um acusamento em casa, especialmente, muito bom lado e muito pouco, se perdeu um efeito sensorial, pode fazer Nós queremos fazer todos os nossos sentidos. Portanto, é que ela torna-se apetecível. Pede-se menos, e não é tão apetecível. Porque é mais apetecível. Portanto, ela sempre fica mais gordosa. Porque a menina é apetecível então. Muito bem. Se esta pode ser... E agora pode ser usado no chino. Sim, sim. Há vontade. Nós podemos usar para fazer o podcast. Por exemplo, as brancas. Novas da maneira que podemos fazer. Morritos, Raquelinas, Raquelinas. Portanto, Cuba Livre. Portanto, é uma das amostridas. Tem um pouco de uma dessas jovens. Com a planta, 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 com a planta... São mais e mais ricas. São gorditos frescos. São... A cada dia de sonexão é disponível com a planta. A primeira que não tem 45 horas, tudo com o rio. O jogo de a transformação, os mais estes já voltam. E se sentam lá, que podem ser engajadas. Estas equipes passaram por 3 anos, ainda ricas, trabalhos na saída de escoamento. Estas 6 anos e estas 3, 2, 3 anos. Nós somos com 40 anos, com 5 anos, a avançar alguma hora. Nós somos muito limitados. A prestação de equipes e a sociedade. Aqui, aparentemente, os públicos vamos ter a entrambalagem, a equilíbrio, para o mundo interno, no hospital. Você tem um quarto hotel? Arrancha-me lá, porque depois entro a contar contigo. Obrigado. Uma boa explicação. Eu vou ver se o Bernardo já está a oferecer a concha do pescaroto. Já está pronto. Já está pronto. Até aqui, desculpa. Não, mas eu queria saber se o chefe, se está adorado e se gosta dessa concha do pescaroto. Está muito feliz a pronunciar, que não proveste. O seu também é mais forte? É mais simples. Eu acho que tem menos seguros.